Ana Clara escreve para a gente, a dúvida dela é a seguinte, estou no terceiro colegial e logo logo terei de preencher definitivamente o curso para qual irei prestar. Estou em dúvida entre prestar arquitetura, relações internacionais e administração. Na verdade eu tenho muita vontade de fazer arquitetura porque sempre gostei de desenhar, apesar de nunca ter feito um curso específico de desenho, mas sempre me vem essa questão se eu não me daria melhor e gostaria da área de relações internacionais, por isso fico em dúvida. Ana Clara, eu acho que uma das primeiras coisas para você pensar é essa coisa do desenhar, então hoje tem muitas profissões, além da arquitetura, que trabalham com desenho, então a primeira coisa que eu acho que você tem tem em mente assim, você gosta de desenhar o que? Para você trabalhar com arquitetura você tem que gostar de desenhar projetos, você tem que gostar de desenhar objetos, você tem que gostar de desenhar móveis, por exemplo. Agora, a gente tem outras profissões que vão desenhar desenhos animados, vão desenhar cartoons, vão desenhar objetos ou outros tipos de projetos, então a primeira coisa para pensar é desenhar o que? Às vezes as pessoas gostam até, na verdade, de fazer um desenho artístico, uma obra de arte, alguma coisa assim, e não necessariamente desenhar está relacionado com trabalhar com arquitetura. Você fala de trabalhar com arquitetura também, eu acho que é importante você, se você estiver realmente pensando nessa profissão, você se preparar porque arquitetura é uma carreira que tem prova de aptidão específica de desenho. Então, acho que a primeira coisa que você deveria fazer é você se informar melhor sobre o tipo de desenho que se faz em arquitetura. Então, você poder fazer um curso de desenho arquitetônico, muitas universidades exigem essa prova de aptidão para saber se isso realmente te interessa, se esse tipo de desenho é o que você quer fazer. Outra coisa que você fala também, você fala da carreira de relações internacionais, que é uma carreira onde basicamente você vai estudar política, você vai estudar, vamos dizer assim, uma área mais de humanas. Então, eu acho que o que você pode fazer é dar prioridade nas suas escolhas e pensar o seguinte, às vezes a gente gosta de desenhar, mas isso é um hobby, é um lazer que a gente tem, não é necessariamente o que a gente quer como profissão. Ao contrário, você pode se interessar muito por ciência política, mas isso não é o que você quer trabalhar efetivamente. Então, eu acho que o que você pode pensar é dar prioridade nas suas escolhas. Então, às vezes a gente pode passar uma vida sem ficar desenhando todo dia, como você imagina trabalhar em arquitetura, mas a gente não consegue imaginar viver uma vida sem trabalhar com pessoas, por exemplo. Então, eu acho que para pensar agora é para dar prioridade nas suas escolhas. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí E aí E aí